E aí, vamos para mais um episódio do nosso podcast Café com Consciência, eu, Fernando Freitas, junto com essa minha querida esposa, Carla Queiroz, estamos aqui para falar sobre um tema que tem tudo a ver com o nosso relacionamento, né? Pois é, nem todo mundo está pronto para ter um relacionamento, né, Fernando? É uma delícia poder estar aqui com você hoje, eu estava com saudade do nosso podcast, viu? A Luísa fez um monte, a gente viajou, a gente curtiu muito, a gente conversou muito nesse período, fizemos aí algumas reformas no nosso contrato de relacionamento. Como sempre. Como sempre, a importância de fazer isso, né? É, isso aqui tem a ver com esse tema, né? Será que você está pronto para um relacionamento, né? Mas antes de falar isso, vamos falar do nosso querido café. Um cafezinho gostoso, Montes dos Pinheiros, né? Um oferecimento aí do Maurício Pinheiro, com esse café delicioso, que logo, logo estará à venda para você, tá? E que tem a ver também com essa história do tema, porque se você não sabe, Maurício Pinheiro é o ex-marido dela. Exatamente. E ele nos patrocina. Exato, e olha, vamos lá, nós casamos com 19 anos, e com 19 anos alguém está pronto para um relacionamento? Eu grávida, começando uma família, os dois muito jovens, acabando de entrar na faculdade, deu certo? Pois é, tem sempre um preço a pagar, né? Tem tudo. E aquela história. Tem pessoas que falam assim, ah, o relacionamento tem que dar certo. O relacionamento não tem que dar certo. Nós temos que fazer o relacionamento dar certo. Por quê? O relacionamento não é uma coisa do que sai do nada, né? Tem gente que fala assim, ah, meu relacionamento não dá certo, as coisas não vêm, não aparece o homem ideal, não aparece a mulher ideal. Gente, o homem ideal está procurando uma mulher ideal. Será que essa mulher é você? Exato. Como a mulher ideal está procurando o homem ideal. E será que você é o homem ideal? Fica assim, eu busco no outro ideal. E você é o ideal de alguém? É esquisito, né? Eu estou falando isso que frequentemente nos nossos atendimentos fica assim, ah, não aparece, acho que vai cair do céu, né? Eu estou esperando que alguém venha. E uma coisa que eu aprendi com você, Fernando, é que o ideal, gente, vem pronto. Eu quero uma pessoa que vai evoluir junto comigo, que vai crescer, vai construir uma relação junto comigo. O ideal vem pronto, vem desenhado. Não é isso que a gente quer. Eu quero uma pessoa legal, real, do meu lado. E aí vem aquela história, você quer o ideal ou você quer o real? O real, né? E a Carla falou algo importante aqui. Nós somos seres imperfeitos, incompletos e estamos evoluindo a cada dia. A pessoa que casou lá atrás, o Fernando que casou com a Carla, já era um Fernando bem diferente lá das minhas primeiras histórias, meus primeiros relacionamentos. Como ela quando chegou também, ela era outra pessoa. Não era aquela de 19 anos, cheia de ideias, de fantasias, de dinâmicas de adolescentes, como eu também tive, né? E nem hoje nós somos as mesmas pessoas que a gente é quando a gente casou, quando a gente se conheceu. Porque existe essa evolução. Eu vou abrir um parênteses para voltar no começo ali, né? Falando do meu primeiro relacionamento. Para dizer o seguinte, gente, cuidado quando vocês falam que não deu certo o meu primeiro casamento. Porque do fruto desse casamento, no meu caso, nós geramos três filhos. Então esse casamento deu muito certo. E não só isso. É, nós evoluímos. Trabalharam experiência de vida, aprenderam um com o outro, aprenderam muitas coisas que dão certo e aprenderam coisas que não dão certo. Exato. E isso se aplica na evolução, nos próximos relacionamentos. E construímos uma faculdade de medicina, uma família durante um processo de formação. Ele me ajudou muito, eu ajudei muito ele. Isso tudo não pode ficar jogado fora e falar, não deu certo. Lógico que deu certo. Agora, na evolução, os meus objetivos de vida, os objetivos dele, chegou numa hora que cada um teve um rumo diferente. E tudo bem, eu sou amiga do Maurício, o Fernando é amigo do Maurício, nós somos amigos da Juliana, que é a atual mulher do Maurício. Quer dizer, gente, a vida não é um mar de rosas. Eu falei pro Fernando, né, Fernando? Eu acho que no fundo é um mar de rosas. Só tem um problema, a rosa vem cheia de espinho, né? É, vem por aí. Então, a vida é um mar de rosas, é, só que tá cheio de espinho, né? Porque a rosa vem junto com o espinho, então... E, Fernando, eu quis fazer esse podcast com esse tema, porque tem muita gente que me segue, que fala, ah, Carla, é fácil pra você falar isso, porque você tem o Fernando, que é um homem perfeito, porque vocês têm uma vida maravilhosa. Ah, eu virei um homem perfeito. É um homem que, as pessoas, gente, falam pra mim assim, Carla, ensina pra gente como encontrar um homem como o Fernando, como se fosse, assim, a perfeição em pessoa, né? Nossa, agora o meu ego aqui subiu, agora fiquei aqui, né? Ah, eu sou um homem imperfeito. Não, não sou, não. Eu sou imperfeito. Graças a Deus e tomara que eu continue imperfeito. E é isso que a gente quer trazer pra vocês, que a gente tem no dia a dia da gente situações onde existe divergência de opinião, onde existe diferença de forma de se expressar, jeito de falar, e é sempre conversando, né, Fernando? Não é perdendo a paciência, não é apelando... Não, mas de vez em quando a gente perde a paciência também, vai. Todo mundo, né? Como qualquer casal normal. É assim, o que acontece, inclusive tem tudo a ver com o tema, né? Quando nós trabalhamos com casal, ou com pessoas que buscam relacionamento afetivo, primeiro, cria uma ilusão, né? Eu quero uma coisa ilusória. Ah, essa dinâmica ilusória, assim, vai aparecer, eu acho que o gênio da lâmpada, né? Vai trazer aqui aquela pessoa que se encaixa perfeitamente bem comigo. Sinceramente, isso é coisa de criança, tá? Isso aí não faz sentido. O relacionamento, você precisa construir o relacionamento a cada dia. Hoje, por exemplo, nós estamos fazendo o quê? Construindo uma relação melhor a cada dia. E a cada momento tem dinâmicas divergentes, convergentes, em paralelo, porque somos dois seres diferentes. Ainda bem! Ainda bem! Iguais em alguns aspectos e diferentes em outros. Em outros. A relação só existe quando a gente é diferente. Se a gente for igual, é simbiose. A gente perde totalmente a graça do negócio. O pessoal acha que relacionamento é paraíso, né? Ah, eu vou casar pra ser feliz. Ah, vai casar pra ser feliz? Porque casamento traz felicidade. Ah, eu vou casar pra ter uma família. Ué, você não tem família? Tem a família, pai, mãe. Você vai dar uma continuidade à família, né? Então tem uma ilusão sobre casamento, relacionamento, ilusão sobre tudo. Quando eu conheci o Fernando, eu tinha essa ilusão. Eu achava que não podia ficar no carro, fazer uma viagem de três horas, sem conversar o tempo todo sobre algum tema. Porque senão era porque a relação estava esvaziando, não tinha assunto. Conclusão, a relação só existe se ficar falando. É. Quer dizer, no sentimento, no silêncio não existe. Aí um dia, um dia o Fernando falou pra mim assim, Carla, dá pra você ficar quieta um pouco? Eu tô afim de ficar no alto da montanha. Nossa, fiquei ofendida aquele dia. Fiquei super chateada, vê se nosso relacionamento tá acabando, vai dar certo. Nós não vamos ficar falando o tempo todo. Blá, 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 blá. E aí um dia o Fernando falou uma coisa pra mim, gente, que mudou a minha vida em relação à relação de um casal. Que casamento é uma escola de evolução. Então a gente não pode vir com um modelo pronto e querer adequar esse modelo pronto à pessoa que você tá junto. Porque ele tem os dias bons, os dias ruins, os dias que ele quer falar mais, os dias que ele quer falar menos. O dia que não quero falar. O dia que não quer falar. Então eu aprendi a evoluir nesse sentido. Foi fácil? Não. Foi do dia pra noite que eu aceitei isso numa boa? Não. Levou uns cinco anos pra eu entender isso. De vez em quando ainda não aceita também, tá? Só pra avisar, tá? De vez em quando baixa. E é verdade, de vez em quando a gente baixa aquele modelo antigo meu, dela. Faz parte da nossa vida. Então, de vez em quando enrosca. Daqui a pouco a gente percebe. A dinâmica é interessante. Você fala assim, a questão não é ter problemas, a questão é ter consciência dos problemas. Porque a hora que eu tenho consciência, eu falo, opa, opa, já tô pisando aqui em casca de banana. Eu tô jogando casca de banana pro outro pisar. E aí a gente tem que tomar um cuidado. Porque existe uma inteligência pra você ser capaz de se relacionar. Não é qualquer pessoa que tá pronta pra se relacionar. E esse é um tema interessantíssimo. As pessoas ficam muito assim, eu tenho um relacionamento ou não tenho um relacionamento? Ah, eu quero ter um relacionamento. Você precisa construir um relacionamento. E pra construir um relacionamento, existem dinâmicas muito interessantes. Você tem que ter individualidade e você tem que dar espaço pro outro também ter a individualidade dele ou dela. E ter uma área de relacionamento. Ela não tem que perder a individualidade dela, nem eu. Mas temos que trabalhar no nós. Nós. E frequentemente nos casamentos, nos relacionamentos, é o eu. Eu. É, fora que a pessoa quer um relacionamento pra quê? Pra preencher um vazio dela. Não é para fazer uma troca. Não é para ter um equilíbrio entre os dois. Entre o dar e o receber. Nem é uma evolução, né? Porque assim, casamento é uma jornada. Então, é interessante. É uma jornada. Então, jornada é o quê? É um passo atrás do outro. Um passo atrás do outro. E cada passo que você dá, você vai encontrar coisas novas. Se você aprender a andar, a caminhar, você pode ir pra vários lugares. Mas as pessoas ficam paradas, perguntando se o certo é a perna direita ou a perna esquerda. Que é o marido ou a mulher, o que é o certo. Aí, um pé quer ir pra um lado, um pé quer ir pro outro. E depois fala assim, as coisas não dão certo. É claro que não. Tem objetivos em comum? Não tem. Aliás, isso é um tema interessante. E pegando o gancho, Fernando, que você falou que relacionamento é uma jornada, compara com uma jornada mesmo. Vamos fazer uma jornada de vida. Vamos fazer uma viagem. Você tem que fazer uma programação. Nessa programação, você tem que levar em consideração que pode ser que não dê tudo certo. Um dia vai chover, um dia vai fazer sol. Então, você tem que colocar na tua bagagem. Não, vou até mudar. Não é? Pode ser. Vai. É. Não vai dar tudo certo. Exato. Não tem essa história. Ah, eu vou viajar. Vamos viajar, então, para a Europa. Vamos pegar apenas dias de sol, com uma temperatura amena. Gente, isso não acontece. Você tá lá, chove. É, tá tudo ok. Vai ter vaga pra estacionar. Vai. Vai. O carro não vai quebrar, não vai furar pneu. Se jornada de vida é isso, gente, é a mesma coisa no relacionamento. Vocês precisam programar, planejar, tá pronto, colocar dentro da caixinha de vocês diferentes estratégias para sair de alguma situação ou de outra e não ficar chorando porque não deu certo e reclamando tudo do outro, né? É uma jornada mesmo. De novo, quando fica assim, eu tô chorando que não deu certo, porque não é o que eu imaginava, não é o que não sei o que. Sinceramente, isso aí não parece coisa de criança? Muito. Eu acho que nós estamos viciados nas historinhas infantis. Então, tem a sua, a princesinha, que é uma coitadinha, vítima, que tá lá, da madrasta. Interessante, né? Outro dia nós falamos aqui, eu e a Luísa falamos sobre histórias infantis, né? Se vocês observarem, história infantil não tem mãe, você já viu? Não tem mãe, tem madrasta e tem o rei, né? A rainha geralmente é a madrasta. A mãe sumiu, é engraçado, né? Então, na história infantil não tem. E aí fica um conflito da madrasta com a filha, que sofre. E aí essa madrasta quer destruir de qualquer forma aquela princesa. E de repente vem um príncipe, que cor é o cavalo do príncipe? Branco. Branco. Por que o cavalo é branco? Que interessante, isso é uma analogia do óvulo e do espermatozoide, né? Porque a princesa fica paradinha ali, né? Energia do feminino esperando, parada. E lá vem o cavaleiro no seu cavalo branco, né? Porque branco é a cor do sêmen, né? Então, lá vem o aqui, aí tem o beijo, que é a fecundação. E aí os dois juntos vão para o castelo, o palácio e vão viver felizes para sempre. Que aí é baixar no útero lá, juntou e vai montar uma nova família. Só não contam depois o que é que vai acontecer com esse casamento, né? Porque esses felizes para sempre, sinceramente, não é bem assim. E é engraçado que a gente faz isso com os filhos. A gente conta as histórias de tudo que é difícil até o casal se encontrar. Aí quando eles acabaram de se conhecer, eles já viveram felizes para sempre. Eles pulam toda a fase do namoro, as fases dos problemas que acontecem no dia a dia, dos enjôos da gravidez, dos perrengues do casamento. Então, o para sempre, depois de pelo menos uns 20 anos de casado, né? Para sempre. E aí, não é isso que a gente conta para os filhos. Felizes para sempre. A gente conta que acabou de encontrar, cruzou o olhar, você é o homem da minha vida, seremos felizes para sempre. Não vai rolar. Não vai rolar. Sinto muito, sinto muito. O que tem de gente iludida com essa história, né? Aprendem, acho que nas historinhas infantis, o que é um casamento, é o que junta, felizes para sempre. Gente, felicidade, são momentos que nós temos na vida. Não é um lugar mágico que a gente chega. E aí, o pessoal associa o casamento à minha mulher, vai me dar tudo o que eu preciso, vai me dar tudo o que eu quero, vai me dar... Gente, eu virei um bebê, ela virou minha mãe. E mãe ideal ainda por cima, né? Não faz sentido, né? Aí, quando fala assim, o que faz um casamento dar certo? Primeiro, o que faz um relacionamento dar certo, é um relacionamento entre dois adultos. E isso é fundamental, dois adultos. Os adultos, eu sei que eu tenho qualidade, ou qualidades, né? E sei também que eu tenho uma série de problemas. Eu sei que eu sou imperfeito. Então, eu não, eu sou perfeita, gente. Mas depois que eu descobri que o Bert Hellinger falou que o perfeito não evolui, que ele está estagnado, que só o imperfeito evolui, eu mudei de ideia, resolvi ser um pouquinho imperfeito. Ela ficou mais que perfeita. Então, assim, de perfeito, ela ficou mais que perfeita. Ah, então, para ser perfeito, eu tenho que ser imperfeito? Então, eu vou ser mais que perfeito. Agora, eu sou um perfeito com imperfeições, porque o perfeito é imperfeições. Bem por aí. E outra coisa, gente, que é muito importante para um casamento dar certo, para um relacionamento dar certo, é ser divertido, né, Fernando? Sim. É relevar, é ver o lado bom da coisa. Tudo na vida tem o lado bom e o lado ruim. É impossível ter uma coisa que é só o lado bom. Até se você ganhar na loteria, vai ter um imposto que vem, vai ter um monte de coisa que você vai... Ih, vai ter parente, vai ter gente batendo a sua porta. Vai ter gente querendo ameaçar e raptar seus filhos. Tem de tudo. Então, assim, é bom ou é ruim? É bom e é ruim. Eu custei para aprender isso com o Fernando. É bom e é ruim. Então, por exemplo, a Carla é a mulher perfeita. Aos olhos dela é perfeita. Olhando de fora, nem tanto. E que bom. O que me faz perfeita, né? Que bom, porque se ela fosse perfeita, não daria para me relacionar com ela. Não daria. Por quê? Se ela é perfeita, eu tenho que me adaptar à perfeição dela. Então, tudo tem que ser perfeito. Se é perfeito, não tem evolução. E como nós evoluímos? Descobrindo que tem certas dinâmicas que nós precisamos melhorar. E num relacionamento, nós temos uma outra pessoa diferente, ó, uma pessoa diferente de mim, me olhando de fora e vendo coisas que eu não vejo. Por exemplo, eu tenho falado para o Fernando. Nossa, Fernando, você está tão bonito. Você emagreceu. Ele fala assim, eu não percebo. Eu olho no espelho, eu não vejo essa diferença. Então, às vezes, é preciso uma pessoa de fora para te trazer o melhor de você. Porque no dia a dia, às vezes, a gente também não percebe. Eu estou falando isso para dizer para você, principalmente os homens, já que eu estou falando como mulher, né? Ah, para os homens. Aprendam a dizer para o outro. Nossa, você está linda. Puxa, você está com uma luz. Faz um elogio. Porque, às vezes, você está vendo isso, mas você não põe para fora. Você não deixa o outro saber disso. E é legal saber que uma pessoa está vendo a gente com o olho de fora e que está gostando. Mas, só para finalizar, a mesma coisa acontece ao contrário. Se você vê que tem alguma coisa que não está legal, fala, fala com carinho, fala com cuidado, fala com jeito. Ô, amor, você está meio relaxado. Você precisa fazer mais isso. Você está precisando cortar o cabelo. Porque a gente está aqui para se ajudar, né, Fernando? E a questão não é o que fala, é como fala. Como fala. Como fala. Porque, assim, ah, eu só vou falar as coisas boas. Não. Eu tenho que falar as coisas que não são tão boas até para o outro começar a se tocar ou ganhar consciência que tem certas coisas que não é tão legal assim. Então, esse tipo de jeito que você funciona, eu vou dizer, para mim não é. Então, eu falei, para mim não é. Pode ser que para outras pessoas também não seja. Então, não é que está certo ou está errado. Lembra? Se você já nos acompanha, sabe que é triângulo dramático. Então, a gente não fica nesse certo, errado, bom, ruim, inocente e culpa. Isso aí entrou nisso aqui, acabou com qualquer relacionamento. E o pior é que o povo adora isso. Mas tem as coisas assim. Eu vou ver uma série de dinâmicas que estão acontecendo na outra pessoa, na relação. Tem certas coisas que me incomodam e eu preciso expressar isso. Tem certas coisas que estão em um nível de tolerância, tem outras que estão em um nível de intolerância. E aí, tudo isso é importante começar a se organizar. Quando vai comunicar algo e aí vem algo que... Não sei, uma vez já me veio algo de inteligência de relacionamento, porque precisa ter uma inteligência de relacionamento. Quando você vai expressar algo, é assim, maximiza as coisas boas, minimiza as coisas ruins, mas não é a paga. Então, assim, maximiza. Então, você está falando algo cujo objetivo é melhorar a pessoa à relação. Melhorar não é seja do jeito que eu quero, porque aí muda tudo. Como eu sei o que é o certo, então você muda, se adapta, adapta-se ao meu desejo, à minha imagem de mulher ideal. Quando eu coloco assim, você tem que se adaptar à mulher ideal que eu tenho, significa eu não aceito você. É. Eu não amo você. É engraçado, né? Porque assim, se você, para dar certo, você tem que se adaptar a mim, então eu não existo. É uma coisa estranha, mas é natural. Aí fica assim, não, com o meu amor eu vou mudá-lo. Mas se você mudar... Aí você perde a liberdade de ser quem você é, e amor é liberdade. Você está tirando... Aí fica assim, você realmente ama o outro, ou você ama o projeto que você colocou no outro? Aliás, isso não é só para casamento, isso para filhos também, então isso vai para tudo quanto é lado. Como pais também, meus pais têm que ser do jeito que eu quero. Como assim do jeito que eu quero? Eles são do jeito dele. Eu sou do meu jeito, a Carla é do jeito dela. Ah, mas isso é estático. Não, isso é dinâmico, por isso que existe um relacionamento. Se a Carla não está aqui para me mostrar uma série de coisas que ela vê com uma facilidade enorme, ela vê coisas que eu não enxergo quando eu olho e falo, gente, é verdade, é verdade. Não, eu tenho que me proteger porque você está me criticando, porque tudo que você fala é crítica. Bom, a questão não é que tudo que fala é crítica, às vezes é. Às vezes eu sinto criticado porque quebrou a minha ferida narcísica da perfeição. Ah, eu sou perfeito, você falou qualquer coisa, então eu estou quebrado. Gente, aí como é que você monta o relacionamento? E quando acontece, porque vocês pensam que não acontece com a gente? Acontece, no dia a dia a gente toca, mas de vez em quando eu falo alguma coisa para o Fernando com o objetivo de ajudá-lo e ele fica extremamente ofendido. E aí nós vamos começar uma briga por causa disso? Às vezes sim. Mas na maioria eu falo, nossa, pisei numa sombra dele, pisei numa mina, deixa eu tirar o meu time de campo, espere ele... Ó, sinto muito, eu não quis dizer isso, você entendeu errado, mas naquele momento ele está ferido. E sabe que tem muita gente que acha, Fernando, tipo assim, nossa, mas o Fernando tem muita sorte de ter a Carla, a Carla tem muita sorte de ter o Fernando, porque olha como ela tem uma estratégia para falar e não sei o quê. Gente, tem dia que eu tenho paciência de falar com a maior estratégia do mundo. Tem dia que não tem não, viu, Ben? Tem dia que eu falo, o Fernando fala assim, Carla, olha como você está falando comigo, olha o teu tom de voz. Vira um negócio, parece um general, mas nem general, é sargento às vezes, sabe? Então, mas de onde vem isso? Adivinha de onde vem. Onde eu aprendi a me relacionar com esse tom de voz? Quando ela vem assim, ela está fiel a quem? Fiel à dinâmica doentia do feminino, da família dela. É óbvio, eu já sei, porque já vi esse tom de voz, esse jeito aonde? Na mãe dela, nas irmãs dela, quando fico ali, entra naquele, e baixou, baixou agora o feminino doentio, doentio. Por que que é doentio? Como tem o masculino doentio também, senão fica assim sempre, ah, porque falou feminino, masculino doentio também. Não, masculino também, com certeza. Baixa um negócio que assim, por fidelidade, as loucuras da minha família, eu vou passar pra cá. Eu nem tenho consciência. De novo, por que que nós falamos muito de consciência? Quando eu tenho consciência que isso existe, e tenho consciência que faz parte da minha vida, e que de vez em quando, se eu abaixar a guarda, aquela dinâmica vem. E vem, Fernando. Vem sem a gente perceber, porque é o modelo que você teve desde criança. E o contrário é verdadeiro. Por exemplo, nós estamos falando agora do aspecto desagradável de falar num tom de voz mais agressivo. Mas eu vou falar de um aspecto mais, que todo mundo acha lindo, né? O modelo que eu tive dos meus pais foi os dois se beijando na boca, falando eu te amo. São lá velhinhos, 95 e 90 anos de idade, se beijando até hoje na boca, e falando que se ama. Quando eu conheci o Fernando, lembra disso, Fernando? Eu comecei. Amor, eu te amo. Amor, eu te amo. Uma hora ele virou pra mim e falou assim, ô Carla, você tem Alzheimer? Eu falei, uai, Fernando? Não, por quê? Toda hora você repete a mesma coisa, você esqueceu que você me falou há cinco minutos atrás que me ama, e toda hora fica esperando que eu também fale, você já esqueceu, que eu já demonstro pra você. Aí eu fiquei... Eu falei assim, você não sente que eu te amo? Eu preciso ficar falando? Exatamente. Porque pra mim amor é sentimento, não é... Fala, ficar falando eu te amo, eu te amo, eu te amo, não significa que eu te amo, é só um papagaio. Mas era o modelo que eu tinha. E fica o tempo todo, mas que esquisito, e se fala, é porque quer ouvir, né? E depois fica, você não falou eu te amo, gente, você não sente que eu te amo porque amor é sentimento? Olha, eu levei um tempo até eu engoli essa história, mas depois disso, gente, eu comecei a olhar nos olhos do Fernando, num sorriso de canto de boca que ele dava pra mim. A minha linguagem não verbal não expressava? A forma como a gente tocava, como olhava pra você. Não, eu tenho que ficar falando eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Parece um bonequinho que fica lá e liga, eu te amo, olha aqueles bonecos que a gente quer arrancar a pilha, que não... Chega! Então é uma construção. Então para e pensa onde você aprendeu a se relacionar pra você fazer algo diferente. Se não, né? Qual é a razão de você fazer tudo igual os seus pais? Você tá pronto pra encontrar uma pessoa diferente do que era o teu pai e tua mãe? Primeiro não vai encontrar que não existe outra relação igual da sua mãe e do seu pai como não existe relação igual da minha mãe e do meu pai. Quando a gente monta uma relação é pra ser diferente da relação anterior, é pra ser diferente. Por isso que nem todo mundo tá pronto, porque a pessoa às vezes fica buscando uma relação igual... Quero repetir aquela história. Então, por exemplo, se pegar o modelo da família, dos pais da Carla, que são um casal comum, com seres humanos comuns, com qualidades e efeitos, como os meus também são, não é? Mas assim, essa dinâmica, um olha pro outro e vai. Se você entender a dinâmica, é uma dinâmica simbiótica. Aí eles ficam grudados um no outro. Pode ser muito bonitinho, só que quando a energia fica muito desse jeito, pode ter certeza que essa energia faltou em outro lugar. porque tá demais ali, tá hiper nesse lugar, é hipo em outro lugar. Você pode ter certeza. E tem. Então, a questão é você construir um equilíbrio. E tem certas dinâmicas que não é no verbal. Não é o lá, 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 lá. Achando que tudo que eu falo é a verdade. A gente trabalha com linguagem não verbal. Exato. Sabe disso, mano? Então, tem umas dinâmicas que fica assim, a família perfeita. E aí tem uma dinâmica da família ser perfeita. Só que a família tá cheia de problemas. E é nítido ver os problemas, mas precisa. Não pode ter conflito, não pode ter briga, não pode ter isso, não pode ter aqui, não pode ter um monte de coisa. Na máscara. Aí você olha, tem um monte de sombra, como qualquer outra família. Como qualquer outra. E estar pronto pra um relacionamento, gente, passa por você estar pronto pra aprender alguma coisa. O Fernando uma vez falou uma coisa pra mim que eu achei fantástico. Falou, Carla, quando você vier conversar comigo e perguntar alguma coisa, vem com a tua xícara vazia. Porque você vem cheia das suas certezas, cheia do seu jeito de pensar, de achar que o relacionamento certo é assim, o perfeito é assim. E não é, pra mim é diferente do que é pra você. Aí eu falei, bom, realmente. E aí eu aprendi essa história do silêncio. E hoje eu entendo de onde vem o meu referencial. Porque eu lembro da minha mãe falando, filha, quando você casar, não deixa o relacionamento ficar sem assunto. Se tiver sem assunto, você pega uma revista, manchete, cruzeiro, e vai lendo pra poder discutir aquela matéria da revista. Mas não deixa ter silêncio entre o casal. A gente viajava com a minha mãe lendo um texto pra eles terem motivo pra conversar um com o outro. Hoje eu vejo isso, mas eu não entendia. Eu recebia aquilo como uma verdade absoluta. E eu agradeço, Fernando, porque aprender com você o tanto que é gostoso o silêncio que hoje eu aprendi. Às vezes eu e Fernando fazemos viagem de três horas sem conversar. E é ótimo. E não significa que estão isolados. Nada. É uma delícia. Os dois estão juntos naquele silêncio. no mesmo objetivo, tem coisa interessante. Se não fica o tempo todo na cabeça e falando e falando como se precisa preencher um vazio. E o sentir não está aqui. A fala vem do pensar. O sentir está do silêncio. Está aqui, né? Então, por exemplo, numa viagem, quantas vezes, às vezes não, muitas vezes, o ideal é você olhar pra paisagem, ver as coisas novas. Não, vão ficar conversando sobre um monte de coisas. Isso aí me lembra uma vez que eu fui pra Viena. Era um congresso que era dos 100 anos de Reich e tal. E aí, eu estava no outro casamento. Então, nós estávamos indo pra lá. E a minha cunhada estava lá. Era a primeira vez que ela viajava pra Europa. Aí, chega em Viena, nós pegamos lá um shuttle lá, um ônibus lá que ia nos levar pro local do congresso lá. E aí, andando em Viena, Viena, a primeira vez que eu estou em Viena, olhando pra tudo aquilo e maravilhado e absorvendo as coisas que tem lá. As características, a arquitetura, as pessoas, as roupas, sabe assim? Eu estou aqui, absorvendo tudo isso. E ela não parava de falar. Ela achou um estrangeiro lá que não entendia português e ficava falando e falando. O cara fingia que entendia ou não fingia. Sei lá. Ela ficou a viagem inteira do aeroporto até chegar no local do evento. Blá, 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 e o outro deve ser um filhinho da mamãe que ficou ali escutando e fazendo e ele não entendia nada em português. Gente, ela passou a viagem inteira e falou, ela não veio pra Viena. Ela não veio pra Viena. Não se entregou. Não, então assim, o que ela veio fazer aqui em Viena? que eu não tô entendendo porque ela precisava o tempo todo ficar descarregando e falando e falando e falando e falando característico oral, né? Se perguntar pra ela como é que foi Viena ela não tem a mínima ideia. Gente, então assim, quando a gente tá viajando é delícia de ficar olhando ver uma nova paisagem ver, sei lá, tantos cenários estranhos diferentes, novos e você tem que absorver isso. Agora você fica assim, ah, porque o Cruzeiro tá dizendo que tal personagem fez isso porque a novela fez aquilo porque agora o mundo vai acabar porque o mundo não vai acabar porque, gente, então você senta num lugar fechado e fica conversando sobre isso que não tem mais nada pra fazer na vida. Ó, pegando o gancho disso, você lembra lá na Flórida? O Fernando fez um ano sab... Tá fazendo, né? Fiz, não. Estamos fazendo. Estou tentando fazer porque fazer ano sabático perto dela é meio complicado. Esse ano sabático a gente passou esses primeiros três meses na Flórida pra ser uma coisa bem tranquila e tem sido. Aí um dia o Fernando virou pra mim eu tentando resolver alguns problemas trazendo ideias aí ele falou pra mim assim presta atenção, gente ele falou pra mim assim Carla, vou te falar uma coisa aqui na Flórida eu só vou prestar atenção nas primeiras três palavras do que você falar tudo que vier da quarta pra frente eu já não tô prestando atenção então seja objetiva eu falei, nossa Não, não é bem é mais ou menos isso ela gosta de florear, né? Então ela gosta de fazer mas fica mais engraçado mas é... Mas assim eu tô falando isso porque a mulher dá muita volta pra falar e o homem é mais certeiro o homem é mais objetivo e quando a gente fala você tá pronto pra ter um relacionamento os dois precisam entender que a mulher ela floreia mais e que o homem é mais assertivo se a mulher começar a querer que o homem fica floreando pra conversar ou o homem querer que a mulher seja só assertiva os dois vão ser iguais os dois vão virar numa simbiose então é normal ter isso mas tem que encontrar o que, Fernando? O equilíbrio O equilíbrio entre as duas partes E aí vem uma dinâmica que fala equilíbrio né? O pessoal acha que equilíbrio é um negócio assim é o meio de uma reta Estático, né? É estático Não, não, não O equilíbrio não é o meio de uma reta O equilíbrio é um ponto acima desses dois É um ponto acima Isso aqui tá aqui É aqui em cima que é o equilíbrio O equilíbrio é avançar é pegar a qualidade integrar aqui em cima Não é Ah, eu vou moldar eu vou ficar aqui vamos achar equilíbrio é dinâmico e tem um ponto acima E o que alimenta essa energia do relacionamento é exatamente esse pulsar como aquele pêndulo que você explicou Exato, tem que pulsar porque é dinâmico É O coração existe Como é que você existe? Tá lá Como é que você sabe que ele está vivo ou morto? Pulsando, né? Ele pulsa E uma relação precisa pulsar pulsar e pulsar hora está em diástole hora em sístole hora está contraído hora está relaxado E aí se você pegar todas as escolas de sabedoria do mundo todos todos os símbolos de sabedoria você vai ver o que? Dinâmicas de polaridade E masculino, feminino homem, mulher, casal é uma polaridade até num relacionamento homossexual tem que ter polaridade E perto e longe Exato, é polaridade O pulsar da relação, gente é a mulher conseguir ela dá um passo em direção ao homem ele acha legal dar um passinho em direção a ela aí ela dá três passos e pula no pescoço dele ele sai correndo o homem gosta mais de distância e a mulher gosta mais da presença e o que faz a relação é você ter essa inteligência de saber dar um passo pra trás quando você está sufocando o teu parceiro chama a dança do relacionamento tem uma coisa que chama invasão e privação e aí é interessante que dentro disso que a Carla está falando assim o ideal a distância ideal para uma mulher ou para o feminino em geral é mais próxima a distância ideal para o homem é mais distante é mais longe então é perto e longe pro homem precisa ter uma distância maior pra ele se sentir bem na relação a mulher precisa ter uma distância menor mais próxima pra ela se sentir bem na relação agora como é que dá pra dar um equilíbrio nisso ah então vamos achar um ponto ideal não tem ponto ideal o coração que achou um ponto ideal nem contrai nem relaxa significa que ele morreu morreu então o que é um relacionamento saudável ora estamos mais perto ora estamos mais longe quando está mais longe é o ideal pra mim mas não é o ideal pra ela se ficar longe demais vai chegar num limite que vai ficar ruim demais pra ela então a sabedoria é estamos num ponto que já nos distanciamos aí a mulher faz um movimento pra aproximar quando está perto demais o homem tem que fazer um movimento pra distanciar então tem uma pulsação natural perto e longe agora o que acontece na maioria dos relacionamentos quando o homem dá um passo pra trás a mulher emburra é porque olha só o que você está fazendo porque você não gosta de mim porque você está me abandonando porque você não olha pra mim porque você está querendo ir pra não sei aonde vai não sei o que ou seja, aquela dança linda do relacionamento vira um caos vira aí fica assim aí a queixa típica do homem porque você me invade porque você não dá espaço pra mim porque você não me deixa respirar não porque você fica longe porque você não quer mais saber de mim porque gente aí entra naquela polarização e não é difícil entender isso eu vou dar outro exemplo peraí não é difícil quando a gente é adulto e tem consciência porque quando não tem se eu pegar um modelo por exemplo o modelo que você falou dos seus pais aquele modelo entre aspas é bom pro feminino ou pro masculino é bom pro feminino é feminino só que não é bom pro relacionamento adulto exatamente e se esse é o modelo que você viu pronto é isso então tem que ser desse jeito então estar num relacionamento é você estar aberto pra aprender o diferente pra aprender o que é o equilíbrio um pouco é bom pra mim um pouco é bom pra ele e eu vou trazer outro tema Fernando que tem a ver com esse que chama habituação é outra coisa que eu aprendi com o Fernando a duras penas tá gente eu entrava no carro a gente ia viajar três horas eu punha a mão aqui na cabeça dele e começava a fazer um carinho um dia ele falou assim Carla para porque depois de um certo tempo que você faz eu já não sinto mais aí toda aquela coisa gostosa de receber um carinho e um cafuné eu já desensibilizei eu falei nossa credo pelo amor de Deus que horror gente fazendo um carinho ele pedindo pra parar olha só como é que ele é ele recusa o meu amor o meu carinho minha atenção gente ele foi me explicar de um jeito que eu parecia uma criança chateada e emburrada com essa situação né ele foi me explicar daquela esponja que você fica daquela esponja fala essa experiência gente isso pra mim foi fantástico isso é um fenômeno de neurociência um estudo então assim de sensibilização e de habituação então quando você tem um estímulo constante aquilo você habitua quando você habitua aquilo faz parte da rotina e perde o valor perde o valor então as coisas pra terem valor ora tem ora não tem tem que ter de novo uma pulsação e eu achava que tinha que estar grudando o tempo todo fazendo carinho o tempo todo beijando o tempo todo que era um modelo de ficar grudado aquelas coisas que modelo que a fidelidade é a família de origem dela agora a minha família de origem já é uma outra história já é mais separado não quer dizer nem que é certo e nem é ruim nós temos que fazer algo que esse fenômeno de habituação e sensibilização então você está habituado a hora que você habitua aquilo vira uma rotina então por exemplo se você habitua comer só coisas maravilhosas lindas e maravilhosas daqui a pouco cada vez vem uma comida maravilhosa ah mas a outra estava melhor você não saboreia mais aquilo aquilo não tem mais valor não tem mais valor é interessante então se eu viver cercado de diamante diamante daqui a pouco vira uma pedrinha comum e na sexualidade gente isso tem tudo a ver tem casais que simplesmente param de sentir tesão no carinho um com o outro por quê? pela repetição pela habituação porque sempre o mesmo toque é sempre a mesma coisa é interessante traz coisa nova que assim quando estava falando de distância e aproximação onde vem o estímulo da sexualidade a força na distância se o casal fica perto demais não tem tesão não tem tesão porque fica tudo grudadinho está tudo grudadinho viramos um para ter essa força de junção de um com o outro precisa ter distância e esse é um segredo que é assim começa a ter problema de sexualidade no casal muitas vezes eu falo assim dorme cada um num quarto e fica louco vocês estão proibidos de ficar perto se falar que está proibido mas é algo assim você precisa pôr distância quando fica tudo grudado é simbiose quando é simbiose eu e você somos uma coisa só na sexualidade eu e você somos uma coisa só no ato sexual mas precisa ter a vontade dos dois ficarem juntos e para isso precisa ter distância se não tem distância não tem estímulo sexual se ficar grudado demais se você duvida disso vai para o zoológico e vai ver põe os animais lá põe o macho e a fêmea dentro da mesma jaula eles não procriam não viram nada por quê? porque está tudo grudado eles são tudo ali não tem coisas novas e precisa do diferente e a gente sempre num relacionamento é para ser somos iguais como seres humanos somos diferentes na forma como nós funcionamos e a diferença um ensina o outro um aprende o outro então assim o tempo todo eu estou absorvendo dinâmicas da Carla e colocando dentro de mim e vice-versa se eu estou certo então tudo que é dela vem errado se eu sou bom tudo que vem dela é ruim se eu sou inocente tudo que vem dela é culpa então assim não dá então assim o tempo todo que delícia porque não é só na sexualidade um relacionamento assim o tempo todo eu estou adquirindo coisas que vem dela e que bom que ela tem coisas que são diferentes de mim eu integro certas coisas a mim não é eu me moldo muito pelo contrário tem dinâmicas dela que eu vou absorvendo com o tempo como ela também ela mesmo foi falar passou por tal experiência eu sentia isso hoje eu integrei hoje eu estou aqui o que é isso? exatamente aí que é o tema dessa live gente nem todo mundo está pronto o que é estar pronto para um relacionamento é estar aberto para aprender com o outro e não para impor para o outro um jeito que você quer viver um relacionamento é porque assim ou eu imponho ou então eu não me submeto a você nossa isso é uma conversa que eu escuto frequentemente entre as mulheres então tem certos eventos por exemplo que ali eu estou aqui eu não quero ouvir mas o meu ouvido ouve é uma coisa aquela história eu não quero ver mas eu vejo o olho enxerga uma vez estava lá uma reunião familiar aí estavam duas lá não mas olha eu fiz mas eu não me submeti a história das duas era uma não se submeter a outra eu não me submeto eu não me submeto mas que porcaria é essa? a questão não é questão nem de submeter que está vendo que o outro falou eu vou fazer o que o outro quer que eu faça porque geralmente a pessoa que fala eu não me submeto ela faz de tudo para o outro se submeter a ela mas essa história de submissão é uma coisa engraçada eu não me submeto gente eu integro características positivas da Carla comigo tem certas coisas da Carla que eu não quero não sinto que aquilo não é saudável para mim ok eu não pego agora tem coisas dela que eu pego que faz sentido para mim olha Fernandes eu integro mas não é eu me submeto eu me moldo a você não tem um que se moldar ao outro nós dois temos que preparar um relacionamento saudável e evoluímos um com o outro eu vejo isso nas minhas lives porque eu tenho uma característica que também vem dos meus pais eu sempre via minha mãe fazendo as coisas para o meu pai uma comida gostosa preparando o melhor pedaço era do meu pai então é um jeito que eu aprendi com ela e quando eu falo isso da importância da mulher ser aquela que traz a delicadeza que traz a estratégia que traz aquele carinho que põe um bilhetinho as pessoas falam você é muito feminista não, desculpa você é muito machista eu não sou machista eu sou feminina não é nem machista e nem feminista aí vem esses adjetivos que você é machista que você é feminista que você é feminista você se submete você não se impõe gente, não existe uma competição entre a gente existe uma somatória uma integração aquela história num casamento qual a diferença de um casamento a diferença de um casamento não é um ficar olhando para a cara do outro são os dois olhando para a vida com o mesmo objetivo e uma coisa que você trabalha muito você fala do tripé dos objetivos a Carla gosta muito desse termo e faz sentido porque assim eu tenho os meus objetivos de vida a Carla tem os objetivos dela somos seres individuais e tem os objetivos do casal que vem depois porque a energia para o objetivo do casal vem da energia pessoal de cada um dos projetos pessoais e precisa e fica assim ah então precisa acabar com o objetivo individual para ser do casal não se fizer isso acaba o casamento porque nós temos que ter a individualidade então existem objetivos dela pessoais e coisas que ela quer conquistar de coisas que ela quer fazer na vida de coisas que são eu como a amo vou fazer de tudo para ajudá-la nesse processo e eu sei que ela faz isso comigo também e ela faz então assim ah mas se ela tiver muito sucesso e se ela tiver muito dinheiro se ela tiver assim ela vai me abandonar gente se ela quiser não vai me abandonar porque eu não sou bebê para ser abandonada quem sente e abandona é bebê eu não sou bebê eu sou adulto eu sei viver sem a Carla como ela sabe viver sem mim por isso que o casamento dá certo eu não dependo dela na minha vida e ela não depende de mim nós dois sabemos caminhar sozinho aquelas duas águias que voam sozinhas amarra duas águias para você ver se voa não voa essa história é muito boa então assim a questão ela é uma águia que voa eu também sou uma águia que voa e nós vamos voar para onde nós acharmos melhor se tem algo que não é perfeito mas é algo assim a convivência com você estar com você me agrega uma série de coisas tem dinâmicas positivas e negativas sim tem coisas que eu gosto do que você faz que é muito interessante eu quero absorver para mim tem outras coisas que eu abomino isso não é meu mas respeito é seu e vice-versa e vice-versa ela não tem que ser perfeita para mim eu não tenho que ser perfeito para ela mas nós vamos cuidando e vendo dinâmicas para fortalecer a relação e o amor não tem que amarrar duas pessoas não pode amarrar porque uma vez que amarrou duas pessoas ninguém consegue voar e vai indo vai ficando insuportável e vai começar uma briga entre o casal porque não tem essa liberdade de individualidade e as pessoas muitas vezes não sabem para onde voar então fica ali rodando e acha que casamento é aquilo se você não tem um objetivo na vida eu eu você nós dois temos objetivos na vida temos objetivos em comum e nós vamos fazer o que? buscar esses três objetivos os três são importantes assim eu vou abrir mão de todos os meus objetivos pessoais só para seguir os objetivos da Carla tem algo errado e vice-versa ah não agora vamos tirar todos os nossos objetivos pessoais só para seguir para aquele objetivo do casal vai matar os elementos do sistema nós vamos perder a vida não funciona isso e tem algo no relacionamento tem sempre uma morte eminente o que é uma morte eminente? pode existir uma separação pode existir a morte do outro sim a morte de um ciclo vai ter mortes o tempo todo por exemplo eu e a Carla já quantos ciclos já morreram lá para trás e tiveram que morrer para ter um ciclo novo muitas coisas tiveram que ficar para trás e tem que ficar e nós dois temos que evoluir nesses ciclos se um fica travado num ciclo do passado daqui a pouco não dá certo por isso a relação ela tem etapas e ciclos então é dinâmica é evolutiva ela está sempre em movimento não é uma coisa estática o pessoal fica tudo com uma coisa estática casou assinou o papel agora você tem que ser daquele jeito gente é dinâmico somos dois adultos a morte existe o tempo todo morte de ciclos em algum momento eu morro a Carla morre isso significa o que? se nós somos tudo grudado então se eu morrer ela tem que morrer se ela morrer eu tenho que morrer gente não faz sentido a vida continua a vida aconteceu a ama eu quero mais que ela siga o destino dela não tem que seguir o meu destino e no dia a dia para um relacionamento dar certo gente presta atenção a mulher precisa se abastecer no universo do feminino sair com as suas amigas ir fazer um esporte sozinha ir num salão de beleza passar o dia inteiro se for preciso para poder chegar e descarregar neste homem toda aquela energia que ela absorveu do universo do feminino e vice-versa o homem precisa jogar futebol com seus amigos vai lá falar bobagem contar piada que a mulher chega lá não acha graça nenhuma das piadas se abastece e vem descarrega no feminino eu sempre faço uma analogia que nem celular você precisa carregar onde o feminino carrega o feminino com as mulheres vai falar mal dos homens vai falar não sei do que é aquelas coisas como os homens também vão falar mal das mulheres depois a gente se ama e vai mas é natural ir para a energia do masculino ir para a energia do feminino o que é isso é carga aí quando carrega chega uma hora que eu não aguento mais ver aqueles barbados chega nossa aquilo já o que acontece abasteceu solta a tomada lá do carregador do celular estou cheio agora descarrega onde carrega no masculino descarrega no feminino e vice-versa de novo é o que uma pulsação agora quando a mulher quer que o homem vá fazer compras com ele vai para tudo quanto é lugar com ele porque você tem que estar sempre junto você tem que estar sempre perto sinceramente se o homem fizer isso está destruindo a relação se a mulher fizer isso está destruindo a relação e se o homem fizer virou uma criança obedecendo a mamãe aí já e aí entra um tema importante para a gente finalizar que estamos quase no finzinho do nosso podcast é a história do ciúme quando você quer cercear a liberdade do outro de olhar para uma mulher e falar nossa que mulher bonita nossa que cara legal que cara bonito isso não significa traição gente por exemplo ontem o Fernando foi fazer uma massagem eu não conheço a massagista mas falaram que ela é muito boa não sei o que e eu estava esperando ele voltar para a gente ir na casa da minha filha ele não voltava não voltava minha filha falou mãe você não está preocupada ele está lá na massagem com outra mulher eu falei ela deve ser muito boa e que bom ele está aproveitando agora vou eu começar a ficar preocupada se ele está com alguém não gente para ciúme destrói uma relação então nem todo mundo está pronto para uma relação você precisa ter coragem ter confiança em você mesmo para poder se entregar num relacionamento se você tem insegurança você está começando a destruir a sua relação primeiro você precisa confiar em você e não querer que o outro confie em você para que você confie nele ciúme é um tema que a gente não podia fazer num podcast ciúme muito precisa muito bom a própria Carla às vezes não ciúme é natural não é não isso é uma experiência nossa você quer saber o que é ciúme aí nunca mais ela entrou nesse jogo porque ela parou e de novo o ciúme muitas vezes também tem uma raiz no passado no antepassado em 3, 4 gerações atrás sempre tem por isso a gente vai voltar com esse tema porque relacionamento é uma coisa muito gostosa de falar e eu Carla Queiroz como sexóloga ginecologista terapeuta sistêmica o que eu mais faço é trabalhar com relacionamento e o Fernando ah pensei que ela ia falar por mim também porque ela vai falar muito a mulher fala muito o homem fica quieto tá vendo a gente acabei de entregar a bola e ele tinha que fazer um comentário desse é ruim em cima do tema então eu também sou médico trabalho com relacionamentos com a parte sistêmica e estamos o tempo todo ajudando as pessoas não só o indivíduo porque nós como médicos a gente aprende a ver a doença no indivíduo e no corpo hoje em dia nós vemos a doença nas relações a doença nas famílias as doenças no indivíduo com a vida então tudo isso faz parte do nosso vou dizer no nosso dia a dia nosso trabalho estamos aqui para compartilhar com vocês uma série de dinâmicas para que vocês ampliem a consciência a questão não é se tem problemas é se você tem consciência dos problemas e se você tem consciência dos problemas da origem deles e o que pode ser feito para solucioná-los você vai ter uma vida muito mais saudável e a consciência sistêmica significa que não é a minha consciência a consciência dele existe uma consciência do todo da sistêmica então quando fala você está pronto para um relacionamento você precisa ver se você aqui dentro está pronto para abrir sua vida sua alma seu corpo para a existência para evoluir diferente e tem que ser um diferente tem que ser estou falando até na relação homossexual um tem que ser diferente do outro senão não tem energia de diferença não tem polaridade não tem fluxo de energia e precisa ter não significa que é o certo ou errado o ideal é que essa energia flua vá nos abastecendo e nós o tempo todo fazendo tudo para construir um jardim um pomar maravilhoso e aí nós podemos abastecer desses frutos e da beleza dessa relação só que você tem que ser um jardineiro um jardineiro eu ia falar a mesma coisa por isso tem que ser um bom jardineiro podar quando é necessário podar adubar quando é necessário molhar mas sabe qual é o objetivo construir um jardim e um pomar maravilhoso porque você vai viver lá e se eu tenho alguém que constrói algo comigo que é maravilhoso para que eu vou querer uma outra pessoa porque o que é isso aqui está ótimo está excelente ela é perfeita ela não é perfeita eu não sou perfeito mas a nossa relação está caminhando cada vez mais para uma dinâmica de perfeição e o amor gente não aguenta tudo o amor é uma flor é uma flor delicada ele precisa ser bem cuidado quem acha que porque o outro ama tem que aguentar toda a sua merda está errado porque vai acabar destruindo a beleza do amor e aí vem mais um tema amor e conviver eu posso amar muitas pessoas mas eu não consigo conviver com essas pessoas não exato amor pode ser incondicional mas a convivência com essa pessoa é condicional outro tema é isso aí Fernando foi uma delícia estar com você nesse tema valeu aqui mais uma vez obrigado o oferecimento desse podcast com o café Montes dos Pinheiros que eu Carla apelidei de café Mompim não sei se vai pegar não sei se o Maurício vai pegar mas é isso aí gente a gente se vê no próximo podcast valeu grande abraço e tomara que você absorva esses conhecimentos para construir um relacionamento mais saudável primeiro relacionamento com você depois estabelecer um relacionamento com o outro vá para a vida e seja feliz se você não está pronto aprenda como é um relacionamento e se abra vale a pena exato tchau tchau